Oiê! Achei! Aonde? Me desculpem. Vocês sabem o que são boas maneiras? Boas maneiras são regras básicas para se viver em sociedade de forma educada. Todos nós somos educados e temos boas maneiras, né? Espero que sim! Por isso, para nos divertir, hoje a história se chama O Guia Completo das Boas Maneiras de Mead Kelly e Mary McKillan. Essa é a famosa história da Suzy Su. E do famoso dia em que ela fez... Achei! Os amigos não tiveram nem tempo de se esconder. Conhecedores das regras de etiqueta fizeram uma enorme careta e gritaram... Suzy Su, muu! Não, não, não! Que embaraço! Quando fores espirrar, tape a boca com o braço! Suzy Su! Suzy Su, meio envergonhada, se desculpou. Desculpe, não vou parar a acontecer. Eu não sabia que era assim que tinha que fazer. Mas os animais, um pouco inconformados, começaram um grande alvoroço. Ela não tem maneiras. Será que nasceu no georóxico? É verdade. De boas maneiras não sabes nada. Mas ainda está em tempo de por nós ser ensinada. Se lhes ensinarmos todas as regras, muu! Ela se tornará educada e elegante. E assim poderemos salvá-la de uma vida extravagante. A vaca então explicou para Suzy Su que haviam três regrinhas que ela deveria seguir. Regra número um. Ser assiado. Vejam só quem precisa ser ajustado. Muu! 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 Deste cão não podemos ficar perto. Muu! É grosseiro, ranhoso e... Esse cheiro não está certo. Tome banho e escove os dentes. Muu! Use um lenço para açoar. Para que os amigos não espantem. É com o lenço que o nariz você deve limpar. Muu! 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 Regra número dois. Não comer como um porco. Eca! Que falta de educação! Muu! Rebolam na comida e arrastam-se pelo chão. Muu! Muu! Amigos porcos, prestem muita atenção. Vocês têm que lavar as mãos antes de cada refeição. Os talheres são para se usar. É a coisa certa. É feio arrotar e mastigar com a boca aberta. Regra número três. Não brigar. Mas que gatos muau criados. Puxam e miam sem parar. Que falta de educação! São um desastre social. A desordem do quintal. Muu! Muu! Diga sempre obrigado e por favor. Brinque sem ser um terror. Não quiseres viver sozinha? Muu! Como se estivesse numa ilha? Compartilha! 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 Então, essas são as três regras da boa educação. Não cheires mal como um cão. Não comas como um porco. Hum? Nem brigues como um gato. Muau! Mas como seria de se esperar? Os gatos, o porco e o cachorro ficaram revoltados. E os outros animais indignados. Estragaram nossa brincadeira. Muau! Muau! E tá dando a nossa exerção. É no chão mau. Viu o que você fez? Eles têm sentimentos assim como você. Muu! Apesar das regras, você foi deselegante. Porque esqueceu o mais importante. Muu! A regra de ouro é... Não fazer os outros o que não queres que façam com você. Isso significa ser gentil. Muu! Não ferir os sentimentos sem mais desfio. Eu fiquei triste. Um porco diferente. Pois é. Foi errado. Chamá-lo de cão sujo e mal cheiroso. O certo seria dar-lhes pistas. Oferecer-lhes saís de banho. Um aroma maravilhoso. É! Se for simpática, os outros aprendem melhor. Uh! Comigo, você foi bruta. Boa maneira. Piscina. E tanta luta. Muderação. Os porcos não mudam a força. Se não levantarmos a voz, eles nos imitarão e farão como nós. Se fizeres uma boa ação, os outros retribuirão a nossa corda em dois. Não falo mais com você. Nem agora, nem depois. Mãe! Oh, não! Cometemos um grave erro. Mas há sempre solução. Se pedirmos desculpas e remediarmos a situação, Vida na fazenda desde então mudou. Quem por lá passava, não percebia. O que será que se passou? De onde veio toda essa simpatia? Os porcos bebericavam chá delicadamente. Uns amores. O cão tomava banho E os gatos partilhavam flores. E quando ofereceram uma a Suzy Su, ela não se conteve. E fez... Achei! Saúde! Um! Vinho! Ou sim, obrigadinha! Quem diria que nasceu mesmo no zoo? E aí? Gostaram da história? Aprenderam direitinho como que nós devemos nos comportar e ter boas maneiras? Espero que sim! Então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história, deixar seu like e se puder um comentário, porque assim nós sabemos que estamos fazendo um bom trabalho e que vocês estão gostando. Até a próxima! Tchau!